Fala Família BR, beleza? Esse videozinho ficou bem bacana porque a gente terminou aqui de tirar a documentação, fomos lá no consulado, deu tudo certinho, agora não tem mais volta. Assiste aí até o final porque tem uma surpresa bacana que o próximo video vai ser animal, então assiste aí pra descobrir. Valeu! Hoje é o dia muito feliz pra gente, por quê? Porque a Bruna fez uma surpresa pra mim, uma surpresa deliciosa, uma surpresa de melhor esposa do mundo. Eu vim aqui na casa dela e de repente o que eu encontro aqui? Hã? Hã? O que eu encontro aqui? Agora não tô encontrando mais. Achei. Hã! Duas passagens. Pra onde? Eu olhei e falei, ué, duas passagens da Azul, mas a gente vai de então? O que que é isso? Ela comprou duas passagens pra Porto Seguro, pra gente passar uma semana lá. Então o vídeo da próxima semana provavelmente vai ser muito louco, porque a gente vai gravar em Porto Seguro, e Porto Seguro é muito louco, pra quem gosta de Porto Seguro é a melhor coisa do mundo, pra quem gosta de praia, tudo de bom, e a gente vai se despedir porque a gente tá indo pra um lugar frio, cheio de mofo, que chove o tempo todo, e eu não vou falar pra onde a gente tá indo por enquanto. Mas antes de a gente chegar lá, a gente vai pegar uma prainha de 40 graus pra ficar torrando uma semaninha no sol. Nossa, eu tava precisando muito disso. Faz muito tempo que eu não viajo, faz muito tempo que eu não vou pra praia. Isso vai ser muito bom. Putz, não vai chover não. Não vai chover não. Eu tenho fé de que não vai chover e a gente vai pra praia e, nossa, Porto Seguro, muito bom. Ah, que bom. É bom pra relaxar um pouco antes de ir, porque a gente fica meio tenso, né? E pro outro lado do mundo e começar a trabalhar já agora, pegar final do ano. Porto Seguro vai ser muito bom. Não sei nem quantas vezes eu já falei que eu tô caindo da cama pra ir lá resolver alguma coisa no consulado. Meu, os caras marcam tudo muito cedo. Será que o bagulho só funciona de manhã? Fecha tipo às 10 horas da manhã? Também quero trabalhar assim. Pra variar esse tempo em São Paulo. Também não aguento mais falar disso. E a gatinha fazendo café da manhã pra mim. A vida é tão injusta, né? Eu tava falando com ela aqui agora. Que você acorda, você acorda sem barriguinha, você acorda sem nada. Você acorda todo par, né? Aquele cabeção, assim. Sabe aquele cabeção creminente? Passa 10 minutos do seu dia, tudo desce. Vai direto pra barriguinha. Sua cabeça murcha, seus braços murcham. Tudo murcha. Não é culpa de dor. Bom, pra mulher, pelo menos, desce um pouco pra bunda. Se parece que vocês já assistiram esse vídeo, não. Vocês não assistiram esse vídeo. Aqui a gente tá fazendo de novo. Mesmo rolê que é ir até o consulado pegar a documentação. Hoje eu vou pegar o cartão cidadão, que é tipo o RG português. E dar entrada no passaporte. O tamanho de sono, gatinha? Vou. Tá feliz? Chega logo. É, tá muito enrolado. Tá muito em cima. Porque a gente tá com a passagem de comprar. Falta 26 dias pra gente pegar o avião. E até agora a gente tá sem passaporte. Na verdade eu tenho passaporte. Tenho passaporte brasileiro. Mas não pode, né? Tem que ser o passaporte europeu. Aí, um pouquinho de trânsito aqui em São Paulo pra variar. E acabou de passar uma reportagem aqui no rádio falando que a cada 12 meses em São Paulo, você passa um mês e meio parado no trânsito. Agora a gente tá aqui no meio da rua. Porque a gente foi pegar o passaporte, só que o passaporte não tá pago, a taxa com urgência. Pra ajudar, né? E pra ajudar também não tem Itaú aqui perto, que é o único banco que eu tenho conta. A gente só se enrola, viu? Pelo amor de Deus. Mas achamos aqui um personalité, demos um rolê. Acho que agora a gente consegue sacar esse dinheiro e pegar com urgência. Só pra dar um pouquinho mais de emoção, agora a gente chegou aqui. No Itaú, o Itaú tá fechado. O caixa eletrônico do Itaú abre só das 10 às 4. Agora a gente vai ter que esperar aqui pra conseguir sacar o dinheiro e pagar essa taxa de urgência aí pra pegar o passaporte. Porque agora ficou muito em cima, né? A gente tinha calculado um tempo pra dar aí 2, 3 meses de folga. Só que teve um atraso lá em Portugal, na emissão da cidadania. Parece que tava fechando a tal da conservatória que emite o número de assento. Que é tipo o meu registro lá. E acabou atrasando um pouco. Só que ficou muito em cima, né? Agora falta tipo um pouquinho mais de 20 dias pra gente ir. E não ter o documento na mão é um pouco preocupante. Mas pelo menos agora eu já tô com o meu cartão cidadão aqui. E pelo menos já garante, né? É tipo um RG. É complicado, né? Porque dá uma insegurança não ter o passaporte, né? Mas meia horinha abre o banco, a gente saca o dinheiro, vai lá, paga e já era. 5 dias tá lá em casa. Não tem como não ficar nervoso com essas coisas, né? E aqui nos jardins, tipo... Os caras não deixam nem um caixa eletrônico pra você sacar. É um Itaú personalité lá na frente, aí você entra aqui, vem pra parte de trás e é o Itaú normal. Estranho, né? Tipo, nem tem entrada por aqui, ó. Vamos esperar e ver qual é que é. Olha a cara da bravinha, ó. Fica toda bravinha. Olha o bichão aqui, ó. Tá na mão já. Português. Nossa, tô com a cara do Luan Santana aqui. É, o cabelinho aqui, ó. É isso, é Gustavo Lima. Ah, eu vou lembrar o nome desses caras. Ainda bem que parou de chover, pelo menos, né? A gente só fala de tempo, de chuva, sol, chuva, sol, chuva, 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 enchente. Não aguento mais falar de tempo. Porque São Paulo é isso, né? E trânsito, nossa. A gente chegou faltando 30 segundos. A gente chegou, chamaram a gente. Foi da hora, só que hoje tava lotado, hein? A galera ficou tudo olhando lá. Tipo, a gente chegou e já foi atendido. Porque brasileiro tem essa, né? Acha que tem que chegar cedo pra ser atendido primeiro. Mas o negócio europeu funciona na hora certa, tá ligado? Você marcou a hora, chama na hora. Aí a galera fica tipo, nossa, quem é ele? Por que será que ele foi atendido antes? Não, foi atendido na hora que eu marquei. Só isso. Mausão, né? Nossa, é muito chato ficar esperando sem nada pra fazer. Pra ajudar, acabou meu 3G também. Aquele meu super pacotinho que eu compro 15 reais e dura o mês inteiro, não durou o mês inteiro por causa do Pokémon. Como a Bruna fica me levando pro mau caminho e a gente fica jogando Pokémon, aí fica acabando com o 3G. Quando você mais precisa, fica sem. Olha a cara dela, estressadinha. Só ligar a câmera que ela não fica mais estressada, ó. Só vou andar com a câmera ligando agora. Virou anjinho, né? Cada vez que tiver um momento de estresse, eu ligo a câmera e falo que vou gravar. Aí pronto, ó. Vem um sorrisão. Não tá mais funcionando. Pior que a gente não vai sair com o passaporte na mão agora. Só tem que esperar chegar lá em casa, mas falo que chega em 3, 4 dias. Então, tá bom demais. Assim que chegar a gente grava também. Essa semana vai ser isso aqui mesmo. Tipo, a gente veio, tirou o cartão cidadão, deu a entrada no passaporte e já resolveu praticamente tudo. Então tá tudo meio caminho andado. Agora, semana que vem a gente vai fazer uma viagem muito louca. A gente tá indo pra Bahia, Porto Seguro. E a gente vai gravar lá. A gente vai fazer vários rolês muito louco lá. Vamos ficar muito doidão. Chapar o coco. Pra se despedir porque... Não, eu bebo socialmente. Quando é divertido, eu bebo. Eu não sou de beber todo dia. Tipo, ah, tô tomando... Tô jantando com ela. Ah, vamos beber uma cerveja? Não. Aí não. Mentira. Tipo, se eu tô no rolê, eu bebo. Que rolê? Não. Então, se eu tivesse no rolê, eu bebia. Mas então, a gente tá indo lá pra Porto Seguro. Vai ser muito louco. A gente vai dar vários rolês animal lá. Vou tentar mergulhar e usar essa capinha da câmera aqui pra... Pra usar lá no mar também. Vamos ver se funciona o negócio. E vai ser animal. Pelo menos é uma despedida, né? Porque... Aqui é quente. Lá é frio o tempo todo. Então, a gente vai ficar com saudades do calor. E é bom que a gente vai, torra um pouco e... Né? Pegar uma prainha. A coisa que vai ser raro de acontecer lá. Se bem que a gente pode ir pra Portugal. Portugal tem umas praias muito loucas. Pelo amor de Deus. Eu pensei que não tinha. Eu pensei que era só... Só aqui. Já no próximo vídeo que comecem as apostas aí. Pra onde vocês acham que a gente tá indo. Então, vocês comentam aí... Aonde vocês acham que a gente tá indo. É, vamos fazer o seguinte. Então, vocês... Comentem aí pra onde vocês acham que a gente tá indo. Porque a gente já deu várias dicas nos vídeos anteriores. E eu tenho certeza que tem gente que já percebeu essas dicas. Então, comenta aí. Vamos ver quem que acerta pra onde que a gente tá indo. Mas, eu já adianto que não é pra Portugal. O pessoal tá achando que é pra Portugal. Por quê? Porque na imagenzinha do canal... Tem a bandeirinha lá de Portugal também. Mas, não é pra lá. Vamos ver se o pessoal... Adivinha. Quem adivinhar, a gente vai falar o nome aí no vídeo. E vai mandar um brinde. Que é um... Parabéns, tá ligado? Se tivesse mais de 100 mil inscritos no canal, a gente mandava um brinde pra vocês. Caraca. Sarver tentou matar a gente. Mandou, tipo, uns coquinho. Só falta chover. Agora a gente tem que andar uns 4 quarteirões até chegar lá no consulado de novo. Tem 20 minutos ainda pra abrir o banco. Se começar a chover, a gente tá ferrada. E essa câmera não é a prova d'água sem a capinha também. Ó. Tem um estacionamento ali coberto. Tipo uma garagem. Se pá, eu vou me intocar lá. E vou sair daqui de Uber, tá ligado? Nossa, vai dar um rolê pra chegar até lá. Porque aqui é tudo contra a mão. Então, resumindo, tamo ferrado. Torcer pra que não comece chover. E o que que eu falei? Começou chover. Tá garoando. Enquanto a gente espera pra vocês ficarem entretidos, a gente vai fazer uma dancinha. E na edição eu coloco uma música, beleza? Mas vai ter uma música na edição. Ninguém vai saber. Falam que Itaú é um bom banco. Quero trabalhar nessa agência aí. Das 10 às 4. O pessoal tá chegando agora. Falta 5 minutos, né? Mas Itaú você vai ver. Depois que abre. Caraca, mas como achando fone assim. Uma fombãozinha. Uhum. Não. Mas é personalista. Mas você não é? Minha conta no Itaú é aquela e conta, tá ligado? Não cobra nem taxa. Porque se eu usar o caixa e falar com o atendente, eles me cobram 40 reais. Porque não tem taxa nenhuma. E eles são sacanas com quem tem um em conta. Se eu quiser mudar a minha senha e eu usar o caixa, já me cobram taxa. É da hora que cai tipo uns tijolos do céu aqui. Deve ser coco, tá ligado? Pelo barulho que fez. O cara tem um golfão nervoso ali, ó. TSI. Pagou sem pau. E tem um coqueiro em cima, cara. Esse cara é um gênio, né? Mas é coco. Não deixa de ser coco. Se eu tivesse um golf, eu cortaria as árvores de perto e faria um... Falta três minutos ainda e são os três minutos mais demorados da face da terra. Olha, ó como ela é brasileira, ó. Não. Já quer pegar fila na chuva, no frio. A gente vai chegar, só a gente vai chegar aqui e vai ter 15 pessoas. Mas é no caixa eletrônico, né? Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Se vocês acham que tem alguém que tem interesse em saber esse tipo de informação, compartilha aí com o pessoal. Comenta, galera. Comenta o vídeo, porque a gente quer saber muito o que vocês estão pensando. Se vocês não comentarem, a gente nunca vai saber o que vocês estão pensando. Nem que seja pra deixar um ficou legal ou ficou ruim, sei lá. Só pra gente ter uma noção do que vocês estão pensando e melhorar. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!